DJ SkyTex começa no edificio devagar.... negamita que da Swy tu me trapa ai todo dia ai riba youtube vamo mensar negamita que da Swy negamita que da Swy ai vamo mensar ai tem fim de ai vamo mensar ai negamita que da Swy vamo mensar DJ SkyTex bingueco stann obi ai strike vamo mensar não tem medo é nada Jai vamo mensar Muitas que da puta os amigos estão com o pai Começa, eu e corso, parar de mim sapato Ribulando a mita, pero não tem medo de nada, chai Começa, ah Yeah Saluda, bai Começa, ronco o sol O que é a via a mita, o irmão? Começa Nego, não sei o que está atrás Nego, não sei o que está atrás Ribulho e roupa não está aqui Não é que está atrás, todo dia me está atrás Ai, eu e ganando de trap, eu e guiria Começa, não tem medo de nada, nada de explicar com o pai Começa, a vida está aqui, tá certo Começa, vou ter um estrogado para vir para a vida Começa, DJs, high techs, me está Me está aqui, expliquei o que está no hobby na rabia Mino, não tem medo de vista, nada Ai, ai, me está aqui, tá atrás Ai, tem a vida, começa, mas tanto me tem que survive Ai, ai, diga o irmão, não está aqui da drive Mostra a voz e ai É vida, tem que seguir vai Começa, é vida, não posso falar Começa, eu tenho que seguir drive Me esclare com o auto, seu motor está drive Ai Nego, todos os dias me dança, pedi a Deus Tenho me dança, vai Todos os dias me dança, pedi já Tenho me dança, vai Nem tem medo de nada, já Ai, me está aqui, compaix A bebê e boboleza, tem jeito Sim, compaix Yeah Mença, na panama Mença Quemam quem? Nego Mintir com Nes, cu quem, cu papia, Nego Mesa, emite, queda, bute, costa ai Está dimens, áh Turdi a si Dimes, yes Turdi a si Dimes Turdem e talanta saca rap, turdem e talanta saca trap Vim de mim e de bisa nada, no, ai, cita de mens Começa de ver ver, mita cinta, começa Europa mita